ao pequeno expediente. Vamos então agora a São Paulo com a forte voz do PSOL, deputado Ivan Valente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores, senhoras deputadas, senhores deputados. Hoje é um grande expediente que eu esperei um ano para fazê-lo, porque o presidente da casa, Eduardo Cunha, toda vez que eu estava no grande expediente, ele convocava a sessão extraordinária. Hoje não tem ainda quórum para isso, então nós vamos poder falar uns 25 minutos, inclusive, para poder analisar dois fatos, que foi o começo do ano legislativo. O primeiro fato foi a presença da presidente da República nessa casa aí, ontem, no seu discurso a respeito das saídas para a crise, as saídas que ela vê para a crise, que é até inédito, porque ela só veio aqui uma vez, até hoje, nos anos de mandato. E o segundo é constatar que o senhor Eduardo Cunha continua presidente da Câmara dos Deputados para espanto do povo brasileiro, não só como presidente, mas operante para permanecer na presidência, como nós vamos ver depois do discurso. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que a presidente Dilma apresentou propostas aqui que, na nossa opinião do pessoal, não são saídas para a crise. Pelo contrário, tudo, as principais propostas enunciadas, o Dilma Rousseff aqui, elas vão de encontro ao que o mercado financeiro quer, a que a direita brasileira quer, e é o que a oposição de direita não faria diferente se estivesse no poder nesse momento. Então, o que vem a presidente dizer? É óbvio que nós sabemos que existe uma profunda crise econômica internacional. Nós temos aí uma baixa brutal do preço do petróleo por razões complexas do jogo internacional. Nós temos a situação da China, que desacelera e, com isso, quem depende de commodities, de exportações, de primarização, que é o que fizeram com o Brasil nesses últimas décadas, vai ficar numa situação pior. Mas qual é a saída para a crise? Quem vai pagar a conta da crise? Essa é a grande discussão. É óbvio que o povo brasileiro vai ser o primeiro a pagar a conta da crise pelo desemprego, pela alta inflacionária, mas isso tem uma razão, que é a política econômica que é posta em marcha no nosso país e que se critica tanto nos meios de comunicação de massa e, quando a Dilma chega aqui, ela vai fazer exatamente as propostas que o mercado espera que ela diga, mesmo que tenha resistência até no seu próprio partido. Então, eu queria citar, em primeiro lugar, nosso repúdio ao veto presidencial, aquilo que foi uma vitória na discussão orçamentária do ano passado, que foi conseguirmos introduzir uma questão constitucional no orçamento, que é a auditoria da dívida pública brasileira, que está em 3 trilhões de reais e consome uma grande parte do esforço arrecadatório brasileiro. No entanto, a senhora Dilma Rousseff vetou esse dispositivo, alegando, pasmem os senhores, confronto com o pacto federativo e porque já é divulgado nos instrumentos governamentais o balanço da dívida pública brasileira. Nós estamos falando aqui das ilegalidades, das irregularidades e do gasto público à dívida interna e externa que consome uma grande parte do orçamento. Então, na verdade, ela não pode vetar porque, inclusive, é constitucional. Está escrito na Constituição que deve ser feita uma auditoria da dívida pública. Em segundo lugar, reforma da previdência no nosso país. Mais uma vez, toda vez, aqui no Brasil se discute reforma de previdência de dois em dois anos. Em outros países se discute, ou de ano em ano. Então, se discute de 40 em 40 anos em outros países, em cima de cálculo atuarial, em cima do aumento da expectativa de vida da sociedade brasileira, do povo brasileiro, aqui não. É o fator previdenciário, é a cobrança dos inativos, é uma reforma do setor público, é uma reforma do setor privado. E a grande mentira é, senhor presidente, senhores deputados, de que a previdência está falida. Então, não é verdade. O que existe, o que existe de verdade, é que existe um superávit na Seguridade Social, na cobrança do COFINS, do PIS, do CSLL, tal, da ordem de 54 bilhões de reais. Esse é o superávit da Seguridade Social. E mais, nós isentamos de impostos a cada ano, por desonoração da Folha, 22 bilhões de reais. E depois de dizer que não tem equilíbrio na previdência, é claro, entende? É claro, quer-se mais privatização e que o povo brasileiro pague a conta. E aí chega a presidente e diz que quer fazer uma reforma da previdência, assim como quer fazer mais leilões, leia-se, privatizações de vários setores. Ou seja, privatização de estradas, de ferrovias, de rodovias e etc., da Petrobras e assim por diante. Então, o que nós estamos assistindo são respostas que não interessam à maioria do povo brasileiro. Essa é que é a verdade. Então, ao invés de falar quem vai pagar a conta são os mais ricos. Vamos taxar as grandes fortunas, vamos taxar as grandes heranças, vamos cobrar a dívida ativa da União, que passa de um trilhão de reais, vamos fazer auditoria da dívida pública. Mas não, aí não se mexe com os ricos, não se mexe. Então, é óbvio que não vai ter distribuição de renda, vai ter mais arroz fiscal. E se nós ligamos os meios de comunicação de massa, então todos os analistas de mercado vão pedir o seguinte, só tem uma solução, mais corte nos gastos públicos, exatamente, mais precarização dos serviços públicos e enxugamento da máquina, enxugamento da máquina diante de uma crise monumental da saúde pública que está aí, como é do Aedes aegypti e todas as consequências dos vírus da dengue, chikungunya, e agora um vírus mortal como o da zika vírus, para mulheres grávidas particularmente. Então, isso tudo mostra que nós temos que ter uma outra proposta para o país, girar política econômica, tratar sim da dívida pública, tratar de taxar grandes fortunas, mas não é isso que se vê. Então, nós queremos condenar aqui, evidentemente, mas não podemos aplaudir a Dilma, mas não podemos vaiá-la também. Acho que é uma atitude machista que não faz parte da nossa iniciativa do pessoal. Nós queremos discutir grande política, política econômica, combater o senso comum que se joga para a população, para que a própria população diga que eu preciso da minha contribuição pagar pela conta da crise econômica. Não, quem tem que pagar são os grandes, as grandes fortunas, os que concentram renda, terra, riqueza e poder no nosso país, reforma tributária para tributar não o consumo e a renda salariada, mas para tributar aqueles que precisam pagar imposto no nosso país. Por isso, eu acho que existe, na verdade, aqui, nesse Congresso e no país, uma disputa de poder sem disputa de projeto político, porque eu não sei o que a oposição de direita propõe exatamente para sair da crise. O que é que eles propõem? Cortar mais gastos públicos? É o projeto do José Serra de entregar a Petrobras, acabar com o sistema de partilha? É o projeto do presidente Renan ontem, que é mais autonomia para o Banco Central, eles ficaram loucos porque o Banco Central segurou em 14,25% a taxa Selic. Eles ficaram loucos no mercado financeiro, menos lucros. E aí eu quero dizer o seguinte, quem lucrou aqui? Foi esse aqui. O Itaú, ano passado, 23,35 bilhões. No terceiro trimestre, os bancos brasileiros, só no terceiro trimestre, lucraram 27,5 bilhões de reais. Alguém está ganhando com a crise, não é verdade? Então, veja, não é a gente que tem que pagar a conta. Então, eu pergunto para a oposição de direita e quero dizer, o que vocês fariam no lugar que a Dilma está fazendo e cumprindo a agenda neoliberal do mercado financeiro contra os interesses do povo e contra o seu discurso de posse, que vocês acusam de estelionato eleitoral? Vocês também vão fazer estelionato eleitoral ou vamos girar a política econômica? Por isso, é evidente, senhor presidente, que nós precisamos fazer uma auditoria da dívida e, claramente, nós temos que mudar o rumo das coisas. E aí entra, evidentemente, a questão do impeachment, porque o impeachment, ele veio nesse ambiente. Nesse ambiente. Ele não está baseado, inclusive, contra a presidente num fato concreto de corrupção em que o aponte, mas em pedaladas fiscais, em ajustes fiscais. Na verdade, ela está baseada, o impeachment, é na impopularidade geral da presidência com a crise econômica. E o pior é que vários partidos embarcaram nessa questão, não de apresentar um projeto alternativo. E digo mais, senhor presidente, senhores deputados, eu acho que a maioria desse Congresso, mesmo depois, mesmo depois de todo o escândalo da Lava Jato, que 80 denúncias, 80 empreiteiros estão denunciados e condenados, mais de 40 parlamentares estão envolvidos e citados para serem indiciados na Lava Jato, não foi capaz de acabar com o financiamento privado de campanha. Teve que vir lá do Supremo Tribunal Federal esse debate. Essa é que é a verdade. Então, é óbvio, senhor presidente, que o PMDB mesmo ficou com os olhos grandes, senhor Michel Temer, para assumir a presidência da República, para fazer qual jogo? O jogo da continuidade e da hegemonia do capital financeiro. Aqui nós nos enganamos. Não é preciso que o movimento social e popular, os que pagam a conta da crise, deem a resposta de baixo para cima. E é essa questão que nós temos que discutir, porque a crise política criada aqui, senhor presidente, é uma disputa de poder sem disputa de projeto político. Está aí que nós, quando nós precisamos mesmo investigar na CPI da Petrobras e ter de fundo em quem era responsável pela corrupção, se o dinheiro irrigava todos os partidos, se o dinheiro da corrupção irrigou o financiamento privado de campanha, nós batemos de frente com o acordão que foi feito na CPI da Petrobras, entre o PT, o PMDB e o PSDB, para não convocar aqueles que poderiam falar e falar muito, entende? Aqueles que eram os grandes empresários, doleiros, maleiros da CPI da Petrobras, nós não conseguimos convocar. E foi fechado um acordo para a CPI cessar suas atividades em outubro. Por que foi fechada se a Lava Jato continua a todo vapor aí? Porque aí ia chegar aqui, aqui, tem muitos aqui que precisam ser investigados. E aí o espírito de corpo é o que funcionou. Então, a luta política, ela se dá por outros motivos. E é óbvio que atrás disso, senhor presidente, está a questão especial, que é o caso Eduardo Cunha. Eu acho que nós não podemos deixar de falar que isso virou um paradigma nacional de cinismo, de mentira, de chantagem, de corrupção descarada. A permanência do presidente Eduardo Cunha nessa cadeira. Nós entendemos que superou todas, todas as expectativas, a possibilidade desse cidadão permanecer aqui. São mais de oito delações premiadas, compactas, sustentáveis. As contas nas Suíças apareceram. São mais de oito delatores. Ontem mesmo o pessoal entrou no Conselho de Ética fazendo uma juntada de mais provas a respeito da Carioca Engenharia. Mais quatro milhões de dólares. Tudo provado, comprovado, com contas na Suíça, com o Ministério Público da Suíça, trouxe para cá. Como é que se porta a casa e a oposição? Nós conseguimos, no ano passado, que naquele momento, o PT e o governo têm medo de Eduardo Cunha, por causa do impeachment. Então, eles faziam a média deles. Eles se acovardaram para enfrentar Eduardo Cunha. O governo e o PT, até o momento que foram obrigados a votar no Conselho de Ética. E quando eles tomaram essa decisão, então, de votar pela cassação no Conselho de Ética, o senhor Eduardo Cunha ameaçou-os do outro lado. A oposição de direita fazia o contrário. Bajularam o senhor Eduardo Cunha. Pegaram todos os cargos importantes da CPI da Petrobras, em relatorias, em um relacionamento excelente, até o dia que ele vacilou em não colocar o impeachment na ordem do dia. E aí, sim, o que aconteceu? Houve aqui uma rebelião no plenário, que durou apenas uma semana. Tanto não iam nas reuniões de líderes e ninguém mais viria ao plenário. Mas o senhor Eduardo Cunha pautou o impeachment. Então, já vou dar a sua parte. O senhor Eduardo Cunha pautou o impeachment, acabou a oposição ao senhor Eduardo Cunha. E aí, então, o processo de impeachment entrou. E o senhor Eduardo Cunha continua operando, inclusive, para fazer a chapa avulsa, para fazer toda uma manobra política, que foi depois interposta pelo Supremo Tribunal Federal. E nós nos encontramos nessas condições. Mas, eu queria só dizer o seguinte, ele continua muito operante. Vejam, no dia 22 de dezembro, no dia 22 de dezembro, o vice-presidente da Câmara anulou a decisão do Conselho de Ética, de prosseguimento, o senhor Valdir Maranhão, pela segunda vez, fez isso. Mas não comunicaram o Conselho de Ética. E só chegou lá, deputado Arnaldo, depois das 16 horas. Fantástico, né? E está anulado. Porque se você recorre, eles ganham mais tempo. Se não recorre, protela também. Quanto mais protela, agora estão com embargos declaratórios lá no Supremo Tribunal Federal, que eu sei que tem uma mobilização da bancada ruralista para isso. para ajudar o senhor Eduardo Cunha a condenar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, senhor presidente, nós entendemos o seguinte. Ou o senhor Eduardo Cunha permanece à frente da Câmara e desmoraliza a Câmara dos Deputados, que criou na sociedade algo impactante, né? Porque uma pesquisa deu 81% pela saída imediata dele. Então, essa desmoralização do Congresso Nacional, e eu não quero só focar no Eduardo Cunha, porque está aí a bancada do PMDB e tantos outros parlamentares do PT, senadores do PSDB também apareceram, etc. Do PP, particularmente. Mas dizer o seguinte, ou essa casa corta na própria carne, ou ela se desmoraliza na política. Então, aqui não se discute proposta para sair da crise e aqui se faz conchavos de disputa de poder sem disputa de projeto político e econômico. Uma palavra aí ao Jean Wyllys, depois ao Marcon. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Eu vou ser bem breve. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelas corajosas palavras e posições com as quais eu concordo, mas queria voltar no ponto acerca da presença da presidenta Dilma ontem para entregar a mensagem ao Congresso Nacional. Não deixa de ser curioso que os deputados que vaiaram a presidenta, avacalhando a liturgia da entrega da mensagem, tenha silenciado em relação ao presidente Eduardo Cunha. Ou seja, o presidente Eduardo Cunha está formalmente denunciado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, intimidação e ninguém saiu uma vaia a esse homem. Entretanto, esses machos decidiram vaiar a presidenta, algo que nunca aconteceu na história da República, quando o presidente, por mais impopular que seja, vem entregar a mensagem, nenhum deles é vaiado. Mas também quero lamentar que na mensagem da presidenta Dilma, quando ela mencionou, por exemplo, os recursos para a agricultura familiar e para o agronegócio, ela não tenha mencionado nada acerca dos povos indígenas. Qual é a política para os povos indígenas? E aproveitando, por exemplo, a ameaça do Zika vírus aos bebês que vão nascer, aos fetos, a presidenta não tenha mencionado nada acerca de políticas de saúde reprodutiva e saúde sexual das mulheres. Ou seja, esse é um tema que ela vai ter que enfrentar, queira ela, queira não, ou queiram os conservadores dessa casa, queiram não, esse é um tema que vamos ter que enfrentar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Muito obrigado. Obrigado, Jean. E deputado Marcon? Obrigado, deputado Ivar Valente, senhor presidente. Em meu lugar, a presidente Dilma. O último presidente que esteve aqui no início dos trabalhos foi o Sarney. O presidente Dilma veio aqui colocar sua plataforma, como é que vai enfrentar a crise. Tem muito debate para frente, os Zika viram da mesma forma. Então, meus parabéns para o presidente Dilma. em meu repúdio para macharada, que não tem educação, vir vaiar a presidente da República. Isso é uma questão de machismo. Segundo lugar, sobre a presidência dessa Câmara. É uma vergonha aonde o presidente da Câmara usa da cadeira para benefício próprio. A imprensa gaúcha Ivar Valente, deputado Ivar Valente, falou que o presidente da Câmara não vai à frente na Comissão da Ética porque aqui ele tem 100 deputados que ele financiou a campanha. Isso não é a Rádio Corredor que fala. É a Rádio Gaúcha que é o maior meio de comunicação do Rio Grande do Sul. 100 deputados ele financiou para se eleger deputado federal. Outra questão, as contas no exterior não é meia dúzia. Já se perde de tantas contas que ele tem no exterior e fala também da conta jesus.com. O cara que usa Jesus para se eleger ou para fazer falcatrua, esse teria como católico direto para o inferno. Segundo lugar, não é só aquilo que fala da imprensa. Todos nós sabemos que a Rádio Corredor fala aqui que eu desvio. Uns falam de 400 milhões, outros falam de um bilhão de reais. O que falta para esse presidente da Câmara ser afastado? Eu me orgulho muito de ser um dos 51 deputados federais que assinou na Comissão de Ética, 37 do PT, eu também estou na mesma linha. Fora Cunha, não tem mais condições de ser presidente da Câmara. Obrigado, Marcon. Deputada Clarissa, depois o Edmilson. Obrigada, deputado Ivan Valente. Ontem estive junto com vossa excelência na presidência do Conselho de Ética, conversando com o presidente e entregando documentos que representam novos elementos que caracterizam a quebra de decoro parlamentar do presidente dessa casa, deputado Eduardo Cunha. Os novos elementos dizem respeito às novas contas no exterior e também à mentira do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando eu o questionei na CPI da Petrobras se ele havia recebido em alguma ocasião o lobista apontado como operador do PMDB, Fernando Baiano, em sua residência. E ele afirmou categoricamente que não. Na semana passada, a imprensa divulgou os vídeos da delação premiada do Fernando Baiano, onde ele afirma que esteve pelo menos duas vezes com o presidente Eduardo Cunha na residência dele e descreve, inclusive, o interior da residência. Então, mais uma vez, ele mentiu. Mentiu quando disse que não tinha contas no exterior. Eduardo Cunha mentiu quando disse que não tinha contas através de offshore e mentiu também quando disse que não recebeu o Fernando Baiano na sua residência. Ou seja, deputado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está se revelando um mentiroso compulsivo e não tem mais condições de presidir essa casa. Quero, para finalizar, dizer que lamento também a postura do vice-presidente dessa casa, Valdir Maranhão, que no impedimento do presidente de se manifestar acerca de assuntos da mesa, esteja adotando manobras para impedir que o conselho de ética dessa casa possa caminhar com uma decisão proferida por ele, o conselho de ética agora vai voltar a estaca zero. E o pior, uma decisão sobre uma questão de ordem que não foi feita à mesa diretora da casa. Então, lamentamos tudo isso e quero parabenizar a esse grupo suprapartidário de deputados que tem aqui levantado essa bandeira contra a permanência de Eduardo Cunha na presidência dessa casa. Muito obrigada. Deputada Clarice, deputada Edmilson, depois Chico, depois Glauber. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e aproveitar para pedir o que eu sei que a resposta é positiva, mas a todos os deputados e deputadas e por que não dizer aos senadores um movimento em favor, aliás, contrário ao veto da presidente da república, ao que está previsto na constituição, portanto, há 28 anos, que é a necessidade de uma auditoria pública e cidadã da dívida. Obrigado, Edmilson. O deputado Checo Alencar e depois Glauber. Deputado Ivan Valente, querido companheiro de bancada, futuro líder a partir de amanhã, eu quero apenas agregar, inclusive, dando como lido um texto de análise dessa conjuntura de recomeço que tem toda a característica de mais do mesmo das nossas atividades aqui no parlamento. A crise prossegue, o sofrimento maior é o do nosso povo, que vive o flagelo do desemprego, da caristia de vida e das condições sanitárias de uma sociedade estruturalmente injusta e desigual que se traduzem nessas epidemias recentes, cujo vetor, ao que tudo indica, é o mosquito Aedes aegypti. O pronunciamento da presidente ontem aqui valeu pela presença dela, afinal, não sei se precisou ser alertada pelo ex-ministro da ditadura e ex-deputado federal Delfim Neto, afinal, ela veio pelo menos fazer um gesto de reconhecimento de que existe o parlamento. Agora, o conteúdo do discurso dela, como vossa excelência bem destacou, é absolutamente desestimulante, conservador, fala da CPMF e não de uma reforma tributária progressiva, ampla, que de fato atinja aqueles segmentos que mais ganham e lucram no país, a começar pelo setor bancário. Fala do combate à corrupção para propor um acordo de leniência que pode beneficiar empresas, mas não entra, inclusive, na questão de um sistema político que nós não tivemos coragem de reformar em profundidade, que é, ele também, um vetor de corrupção e de desmandos. E, por fim, fala em desvincular receitas da União sem a ênfase necessária e prioritária à área social, à educação e saúde que deve ser intocada. Portanto, queria anexar ao seu pronunciamento, modestamente, esse meu texto, que, aliás, saiu no blog do Nobla ontem, e dizer que, vossa excelência, revela aqui o que todos devemos buscar, visão ampla, visão planetária, visão generosa e prática política movida pela necessária utopia de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Obrigado, deputado Chico, deputado Glauber, depois eu vou concluir, senhor presidente. deputado Ivan Valente, eu vou ser bastante objetivo, até pelo já terminar do tempo, mas eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a vossa excelência pela coerência, pela firmeza e contundência de dizer aquilo que tem que ser dito. E vossa excelência disse que falaria sobre dois temas, eu vou falar sobre um deles, nesse momento, pelo pouco tempo. Não há mais qualquer possibilidade, e todos os brasileiros já sabem disso, de que Eduardo Cunha continue presidindo a Câmara dos Deputados. O que foi publicizado ontem com o vice-presidente agindo em nome dele é aquilo que nós já esperávamos que acontecesse, porque ele já demonstrou que não tem limites no exercício do cargo de presidente da Câmara dos Deputados para fazer o que seja necessário para a sua defesa pessoal. Resta uma alternativa, que o Supremo Tribunal Federal assuma o seu papel e, definitivamente, afaste da presidência da Câmara dos Deputados o senhor Eduardo Cunha. em primeiro lugar e aí eu encerro que afaste pelas demonstrações que já deu do uso do cargo para a sua defesa pessoal que estão colocados na denúncia e no pedido de afastamento que foi feito pela Procuradoria-Geral da República e no caso de recebimento da denúncia pelo Supremo também fica mais do que claro de que ele não poderá por estar na linha sucessória continuar no exercício da presidência da Câmara dos Deputados com denúncia recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Esperamos uma medida do Supremo. Parabéns à vossa excelência. Deputada Alice Portugal agradeço. Deputado Ivan Valente quero saudá-lo pelo pronunciamento e dizer que Deputado eu gostaria só um minutinho deputada nós temos vossa excelência já passou quatro minutos eu logicamente eu vou concluir depois presidente 30 segundos nós temos deputado Pais Landim que já está também aguardando na tribuna e temos o segundo orador do grande expediente e nós gostaríamos de iniciar a pedido do presidente da casa às 16 horas a hora do dia portanto vossa excelência poderia ser o mais breve possível não, eu entendo deputado agora o que não pode é ficar dando mais a parte depois de 27 28 minutos deputado Alice Portugal 176 senhor presidente você cumpriu o regimento são 25 minutos eu entendo deputado Alice pode falar é a falta de respeito com o deputado Pais Landim lá que está esperando senão o presidente chega a quatro horas aqui e começa a sessão deputado vamos então vamos ouvir a deputada Alice Portugal logo depois deputado Ivan por favor deputado Ivan para saudá-lo dizer que a sua permanente atitude combativa nessa câmara nos enche de esperança para que consigamos fazer com que este parlamento tenha o seu papel preservado e renovado e dizer que de fato um dos seus temas é fundamental precisamos mudar o comando da câmara para que a pauta que tem interesse social seja aqui tratada parabéns e a unidade popular é sem dúvida a saída para os problemas que temos hoje vivenciado no país parabéns obrigado deputado Alice e a todos os parlamentares que fizeram as intervenções que eu incorporo no meu discurso todas as intervenções foram feitas queria só dizer parabéns deputado Ivan eu quero agradecer também ao deputado Arnaldo Faria de Sá e dizer que eu acho que essa não é uma questão pessoal essa questão do deputado Eduardo Cunha é uma questão política dessa casa é a não desmoralização do parlamento é o combate pela ética na política contra a corrupção frase e eu acho que o caso do Eduardo Cunha ele vem de longa data desde o governo Collor de Mello entende e ele usa o cargo usa o cargo para manipular entende para impedir a investigação então o Supremo Tribunal Federal deve se pronunciar pelo afastamento dele e pela cassação de um mandato que não tem mais legitimidade para comandar a Câmara dos Deputados do Brasil muito obrigado a todos